O CR da zero, é o cara sem limites Até o chão, moleque Encosta o teu rosto no meu, encosta tua boca na minha Encosta o teu peito no meu, desce mostrando a marquinha Desce, 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 desce mostrando a marquinha Bota a mão no joelho, bota a mão no joelho Bota a mão no joelho, desce mostrando a marquinha Bota a mão no joelho, bota a mão no joelho Bota a mão no joelho, desce mostrando a marquinha Desce, 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 tu desce mostrando a marquinha Desce, 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 tu desce mostrando a marquinha Desce, 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 tu desce mostrando a marquinha Que ele piquei, que ele piquei Até o chão, moleque Encosta o teu rosto no meu Encosta tua boca na minha Encosta o teu peito no meu Bota a mão no joelho 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 Desce, desce, desce Tu desce mostrando a marquinha Desce, desce, desce Tu desce mostrando a marquinha